Uma operação pente fino apreendeu explosivos e mais de 3 mil celulares em 51 presídios de todo o país. A Operação Multivasculhou presídios estaduais nas 27 unidades da Federação. Ao todo, 14 mil policiais penais participaram das quatro fases. O objetivo foi cortar a comunicação entre os detentos e os criminosos integrantes de facções que estão nas ruas. Em um presídio, no Amapá, os policiais encontraram quatro explosivos caseiros. Um artefato desse dentro de uma unidade prisional pode ser utilizado para iniciar um multinho, para atentar contra a vida dos policiais penais e dos próprios presos. Além dos explosivos, a operação apreendeu três armas de fogo e 3.593 celulares. Ao todo, 13.654 celas foram revistadas em presídios que abrigam mais de 260 mil presos. A entrada de celulares nas penitenciárias estaduais é um dos principais problemas para a segurança do sistema. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, até drones são usados para infiltrar os telefones nos presídios. Operações como a desta semana deverão se repetir. Tirando esses aparelhos celulares das unidades prisionais, a Polícia Penal está contribuindo para a segurança pública, está combatendo essas facções criminosas e está contribuindo também para a rigidez do próprio sistema prisional. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.